Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, caros irmãos, irmãs, telespectadores, estejam bem-vindos para o nosso programa de perguntas e respostas. E a pergunta de hoje vem de uma irmã, ela diz, certas vezes, mesmo ela estando no período menstrual, o marido pede para fazer relações sexuais com ela. Então, ela quer saber quais são as consequências, o que a lei diz de um homem praticar relações sexuais com a sua esposa enquanto ela se encontra no período menstrual. Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado do Corão, quando fala acerca das mulheres que se encontram no período menstrual, e perguntam-te acerca do menstrual, e a menstruação é uma impureza, e abstende-vos das mulheres que estão no período menstrual. Isso quer dizer, aqui, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, está a exortar que os homens deviam se abster das mulheres que se encontram no período menstrual, ou então, não praticar as relações sexuais com elas. Hoje em dia, existe muita gente que, por causa de algumas práticas, ou então, práticas tradicionais, dizem, quando a mulher está no período menstrual, não pode cozinhar para o marido, ou então, não pode pôr o sal na comida. Mas, essas todas as práticas derivam-se também das práticas pré-islâmicas. Os árabes que faziam quando as mulheres estavam no período, não dormiam com elas na mesma cama, aí, mantenham as mulheres longe delas, ou então, isolavam as mulheres. Mas, isso, segundo o islam, não tem nenhum fundamento. Só, o que a lei diz, a lei islâmica diz, quando as mulheres estiverem no período menstrual, então, aqui existe uma proibição de fazer as relações sexuais com elas. E, aquela pessoa que for a praticar relações sexuais com a sua esposa, enquanto ela está no período menstrual, que os ulamãs teólogos dizem que essa pessoa cometeu um grande pecado e deve se arrepender e prometer que não venha mais a fazer o mesmo ato. E o nosso Nabi, Sallallahu alayhi wa sallam, também diz, no Hadith, que consta no Abu Daudu e no Nasa'i, que o Nabi, Sallallahu alayhi wa sallam, diz que aquele homem que se envolver com a sua esposa, enquanto ela está no período menstrual, então, cometeu um grande crime, como compensação, deverá pagar um dinar. Dinar é uma ueda que usavam naquela altura, deverá pagar dinar, ou então, metade de dinar, quer dizer, deve dar caridade em compensação daquele ato que ele praticou. Então, a partir daqui, a partir do Ayah e o Hadith, nosso Nabi, Sallallahu alayhi wa sallam, torna-se proibido um homem fazer as relações sexuais com a esposa, enquanto ela se encontra no período menstrual. E, quando acabar o período menstrual, não existe nenhum rito, não existe nenhuma cerimônia. Logo que se notarem os sinais de pureza, e a mulher se purificar, então, aqui, um homem pode se envolver com a sua esposa, sem nenhum problema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala. Legenda por Sônia Ruberti